E aí pessoal, é, finalmente chegou a nossa tão sonhada atualização 1.5 pro mobile, né? E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês alguns bugs, né, que eu acabei já encontrando, né, pra vocês ficarem atentos aí, né? E a primeira coisa também, né, é que a atualização ela não tá disponível pra todo mundo, né? Então assim, ela vai chegando conforme o Google Play vai lançando, né? Porque assim, ele é bem burocrático, né, se comparado, por exemplo, a Steam, que é mais rápido pra você baixar, né? E também pra eles resolverem aí a burocracia e já liberar pra todo mundo. Então a atualização ela tá indo devagar pra todo mundo, então vai depender muito do modelo do seu celular, né? E o modelo do seu celular, ele também influencia no que tipo de bug vai acontecer. Então aqueles mais antiguinhos, essas coisas assim, é provável que aconteça mais bugs, né? E de outros um pouco mais modernos, acontece alguns e alguns estão a ser até fixos em todo tipo de celular, tá? Então aqui eu vou estar passando alguns pra vocês que eu acabei descobrindo, pra vocês ficarem atentos, pra não atrapalhar a gameplay de vocês, como vocês tiverem já com a atualização em mãos, tá? Meu celular não é tão velho assim, mas ele também não é tão moderno, né? No caso eu tenho um Galaxy A30s, né, e os bugs que eu encontrei não foram tantos, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês alguns aqui agora. Claro que também antes eu quero mostrar pra vocês isso daqui, ó, que essa telinha sempre vai aparecer, aliás, ela vai aparecer uma vez só, tá? Quando vocês terminarem de atualizar, que é pra você basicamente procurar a pasta onde tá o seu service pra fazer a migração, tá? Então, lendo ali as instruções certinhas, você vai conseguir numa boa, sem problema nenhum, passar todos os seus service pra você conseguir jogar neles, tá? Então essa mensagem aí já é padrão. E vamos começar não falando exatamente de um bug, mas de uma coisa que todo mundo sempre quis, que é sentar, né? Como o personagem tá fazendo, né? Só que vocês têm que notar uma coisa, né? Pra você sentar na cadeira, você tem que clicar nela uma vez, só que se na hora que você sair dela e tentar clicar de novo, o personagem vai ficar girando, ó. Então, no caso, ó, eu consigo porque eu ativei o controle várias vezes, então pelo controle é mais fácil pra você conseguir sentar, né? Sem precisar disso. Mas, se você tentar sentar da forma normal, sair, e depois clicar de novo, a cadeira vai ficar girando. Então, lembrando, um clique pra você sentar, e o outro clique é pra você girar o móvel, tá? Dessa forma aí. Então, essa é uma coisa tão básica, ó, e funciona com todas as cadeiras, e é uma coisa que todo mundo sempre quis fazer, né? Vou levar essa daqui aí junto pra gente fazer alguns testes aqui. Ah, e uma coisa também que é em relação ao zoom. Lembra que quando você abaixa o zoom do personagem, você consegue mostrar, tipo, o limbo, ó. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho o zoom pra vocês terem uma noção, ó. E não vai estar mais disponível, ó, entendeu? Ele não mostra mais aquela parte escura do mapa, se você ficar segurando. Então, é um zoom controlado, né? Algumas pessoas parece que relataram que não estavam conseguindo mexer no zoom, a não ser pras configurações. Ah, e o cavalo também tem uma outra coisa importante, que você precisa agora de dois cliques, tá? Pra você conseguir sair dele. Um clique pra você sentar nele, e dois cliques pra sair, ó. Aqui não vai dar pra vocês perceberem só olhando por assim, mas eu tô fazendo dois cliques pra conseguir sair do cavalo, tá? Isso é importante também. Mas o bug que vocês mais precisam ficar atentos é sobre o item da auto-recolhedora, tá? Aquele item lá que a gente compra pra recolher todos os itens que os animais produzem, tá? Então, esse é um bug que praticamente todo mundo reclamou, tá? Vou estar até deixando o fórum aí com a lista completa que o pessoal tá postando lá no fórum oficial do jogo aí na descrição do vídeo, tá? Se vocês tiverem algum report, quiserem fazer lá, tá? Então, olha só. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá funcionando esse bug, no caso. Se você clicar, ó, são seis itens, né? Vocês conseguem ver seis itens. Olha o que acontece se eu tirar um. Ó, tirou um, normal. Mas o outro, ó, sumiu. Então, alguns itens que você vai tirando, vai sumindo. Ó, vou tirar mais um. Olha lá. Cadê a lã com a estrelinha dourada? Sumiu, ó. Posso colocar de volta, tirar, mas os outros somem. Então, o que que eu falo... O que que eu recomendo pra vocês? Não coloquem a auto-recolhedora no início, até esse bug ser resolvido. Coloquem todos os itens dos animais no... É... num baú, né? Eu sei que é chatinho, mas é bom, né? E no caso, tem alguns que não nem clica, ó. Tá vendo eu clicando ali, ó? Alguns, é... Os itens não dão nem pra você clicar, ó. Tá? Então, é uma coisa que varia, ó. Tá vendo que eu consegui voltar e aí consegui... Consegui clicar de novo na auto-recolhedora, né? Mas não tava funcionando. Algumas vezes vai ficar tendo esses bugs esquisitos. E o último bug que eu vou mostrar pra vocês é em relação à pesca, ó. É... A pesca agora, infelizmente, ela tá sofrendo influência do seu zoom. Então, ó. Eu coloquei o zoom máximo no meu personagem. E olha o que acontece. No caso, a barra de pesca, ó. Ela não tá se ajustando ao zoom, né? No caso, ela fixa no zoom que você tá. Então, se você coloca um zoom muito perto, ó. Ela fica praticamente invisível, né? A mesma coisa vai pro balãozinho da pesca. Agora, se você tirar todo o zoom, ó. Dessa forma aí, tentar pescar de novo. A barra da animação da pesca, ela vai ficar menorzinha, né? Ó. Então, quando vocês forem pescar, vocês tem que ficarem atentos com isso também, tá? Porque se você colocar zoom demais, você não vai conseguir enxergar nada, né? E tirar muito também dificulta bastante. É, mas é isso, gente. Então, vou mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês, né? Mais algumas dicas, né? No caso. Mas de bug era isso. Claro que, como eu tô falando pra vocês, varia de cada modelo de celular. Então, se você tiver alguma coisa que tá atrapalhando muito, você já reporta lá, tá? Mas o Eric vai atualizar sempre aí o jogo. Então, ele vai tentar o máximo tirar todos esses bug inicial. Mas, pelo menos, nós temos finalmente a atualização, né? E aproveitando, né? Vou até mostrar pra vocês, ó. A telinha de aqui tem alguns segredinhos, né? Na tela inicial do jogo, ó. Vou colocar aqui esse pedacinho no R, né? Que esses são os segredinhos, né? Que tem na tela inicial aí do jogo, né? Os junimos, os zetezinhos, né? Eu vou criar aqui um save novo, ó. É, só pra vocês darem uma olhada em algumas coisas, ó. Já tá disponível a Fazenda da Praia, ó. Tá vendo? Eu já, inclusive, já criei o meu, tá? É, vou ficar um tempinho aí sem postar vídeo, ó. Você pode até editar em algumas coisas, ó. O centro comunitário, você pode colocar pra colocar itens aleatórios. Então, você pode ter uma experiência mais diferenciada, né? Não com os mesmos itens, né? Você pode fazer as edições ou deixar tudo no padrão, né? Aí vai da sua preferência. Mas é isso, gente. O que eu tinha pra passar pra vocês era isso, tá? Vou ficar um tempinho sem postar vídeo, porque eu vou jogar bastante, né? Todos nós. Então, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!